Deus criou tudo através da palavra, tudo, toda a sua criação veio à existência através da palavra e hoje ele continua operando em nossas vidas ou operando na vida dos que creem através da palavra. Quando essa palavra, ela encontra, encontra, receptou, ela cria novas, ela faz novas, novas, todas as coisas. A pergunta é, desde quando você tomou conhecimento dessa palavra, ao longo desses dias, desses meses, desses anos que você tem ouvido essa palavra, a palavra de Deus, tem ouvido e tem meditado nela, ela tem realizado isso? Ela tem realizado? Ela tem criado novas coisas na sua vida? Se não, qual é a razão, o porquê que a sua vida continua sendo a mesma? Infelizmente, tem gente iludida, muita gente iludida com algumas bênçãzinhas alcançadas, uma cura de uma enfermidade, a solução de um problema, o suprir de algumas necessidades, o mudar de algumas situações, mas quando a gente examina a palavra de Deus, o que nós encontramos não é isso, o que nós encontramos é mudança de condição, não apenas mudança de algumas situações, porque que nem todo mundo que crê é feliz, é realizado em tudo, é bem sucedido em tudo. Há exemplos de Abraão, há exemplos de Abraão que é o pai na fé de todo aquele que crê na palavra de Deus, de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Abraão foi abençoado em tudo e o principal, ele foi a própria bênção, que esse é o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus, que os que creem sejam a própria bênção. Isso é fato a seu respeito? Não pense nos outros não, pense em você, porque a fé é individual, a salvação individual, nunca permita que o diabo, porque o diabo trabalha dessa maneira, o diabo trabalha dessa maneira, o diabo sempre na hora em que a pessoa está ouvindo a palavra de Deus, ele faz ela pensar no outro, nos outros, julgar os outros e não a si mesma. Não pense nos outros não, pense em você, na sua vida, pense na sua fé, no seu relacionamento com Deus. Será que a sua vida é a própria bênção? será que você, com respeito a sua fé, é uma pessoa independente? Ou você ainda continua naquele processo, naquela fase de depender dos outros? De depender que outros te orientem a respeito do que está escrito. Isso é natural para quem está iniciando, isso é natural para quem está começando, mas para quem já tem um tempo de conhecimento da palavra, para quem já tem um tempo na presença de Deus, considerando, conforme está escrito, o tempo decorrido de fé, não era para você estar numa outra condição espiritual, numa outra condição de vida, e por que não? Você poderá seguir edificando sua fé. Este domingo a las 10 da manhã, pare de sufrir, na Igreja Universal, 703 Sur Broadway, em Los Ángeles. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.